Criativos JTBs, hoje o motivo de hoje o vídeo, vou mostrar aqui a viagem de São Luís, de São Luís, até Capitão de Campos. Vamos lá, vou mostrar aqui outra estrada, cultura, amigo que tão longe aí, né? Como é que vai, João? Plantar? Plantar, plantar hoje! Vamos lá, vamos lá, Siga! Siga, casa do Cocota! Amigo que tão aí em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui a estrada ré, São Luís, aqui a ave marinheiro, essa estrada vem aqui, ave marinheiro, ave esquerda, né? Isso aí! Tiveram matar burrozão aqui, mata jumento! Tiveram meia! Ai! Tiveram meia! Tiveram meia, né? Tiveram! Tiveram meia! Tiveram meia, né? Tiveram meia! Cuidou da família toda Muita atividade, feminismo Tem um dente de ouro Vamos lá Traição é antiga, ali vem uma carroça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cristo é meu mestre É meu senhor Eu te adoro O céu de infecção O campo que guarda Meu coração Meu coração Vamos lá E aí Gala Nossa Que é o sol beau Que é o sol Que é o sol Vamos lá para vocês o chafariz é antigo chafariz aí feito pelo seu jovado foi perfeito aí ó chafariz é antigo aqui aqui o chafariz é antigo fez chafariz no interior com a comunidade é uma grande roça aí aí algum fez uma roção aí para todo arroz traição ver antigo é a casa do seu dia x ministro é tudo se passa tudo fica na história né tudo se passa fica na história fica igual o rei pelé né tudo que ele fez foi na história jogou muita bola agora o fechado vai passar trajetória som visa som visa eu vou demais eu vou demais só pra chegar mais fincheiro quero ver meu filho minha família aí eu vou demais vou demais só para ver a minha família tá chegando aqui na Vila Salud e a Vila Salud Vila Salud Vila Salud Vila Salud vila Salud vila 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 Gosto anobrado. 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 Chegando na pista aqui da Vila Madarra Olha aí gente, já tem pista na Vila Madarra, tá vendo aí? Fraca não Vila Madarra aqui não é fraca não, já tem pista já Já tem pista já Valeu Só alegria né Lá do Leão da Igona E a praça da Vila Madar Praça da Vila Madar, né? Da Igona É o centro da Vila Madar aqui ó Aqui quem não conhecia, aqui é o centro da Vila Madar É a bitki A bitki é o miolo Ixi, mas é para a água, né? Aqui é A casa da Vila Madar Não, legal O que é a estação? Carreira Aqui é o Ponteão É isso ai gente Compartilhe O momento aqui que eu estou fazendo este vídeo Assiste o vídeo Assiste o vídeo eu faço mais vídeo ainda Fico mais com gosto de fazer vídeo Assiste o vídeo Colocou umas cabeças de gato agora aqui na pista Aqui é a rua Domingo Lopes A gente está construindo ai na ação Rua Domingo Lopes A rua Domingo Lopes A rua Domingo Lopes A rua Domingo Lopes Vamos lá Cadê o Jão? Tá ali fora, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele saiu fora. Ele não saiu fora não. Chegando. Graças ao nome de Deus. Estou chegando. Bom viagem. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar seu like. E compartilhar. Assistir o vídeo e dizer gostei. Esse momento aí, videozinha é bom pra assistir. Quem a gente não tem o que fazer, vai assistir. Tchau, tchau.